Procuro Eu sei, diz em todos que é loucura Eu andar à tua procura Sabendo bem onde tu estás Procuro, e não te encontro Procuro, nem sei o quê Só sei que por vezes ficamos frente à frente E ao ver-te ali finalmente Procuro, mas não te encontro Perfeito o outro que quer Que eu nunca vou ter contigo Por isso Tenho um caminho marcado E vou procurarte ao passar Para lembrar o amor Procuro, e não te encontro Procuro, nem sei o quê Só sei que por vezes ficamos frente à frente E ao ver-te ali finalmente Procuro, e não te encontro E ao ver-te ali finalmente Procuro, e não te encontro Procuro, e não te encontro Obrigado.